Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quatro! Quatro! Quatro show de bola, man! Here you go! Mango! Mango! Let's score one more! Quatro! 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 Let's say that the country is a beautiful country and its beautiful people and the great design is a great way and the great work for everyone and the great people and the great people and the great people we are the first world Thank you! Thank you! We were playing and we were fighting and we were fighting and there was a battle that happened in the first shot and the second shot we were fighting and we were fighting and we were fighting but the failure and the failure and then we were fighting and the road and the need and the speed and the shadow and the way and the speed and the fire and the salinity and the right and the power and the Puke and the entire world and the north and the people E a gente vai ficar com a gente e nos empolgando. E nós estamos muito orgulhosos sobre a equipe e a gente. E nós estamos muito orgulhosos sobre a equipe. E nós estamos muito orgulhosos sobre a equipe do mundo. E a gente é o nosso reino do mundo. O que é o nosso reino? Vá pra cima dele Memo! Mego! Cabe gol! Flamengo! Flamengo! Viva Morroco! Viva Morroco! Flamengo! Vai Flamengo! O Mojo! Ero Croco! Veneno! Viva Morroco! 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 It's the U Fragen oven! For all countries! It's Raspberry Pi! O que é o que é? Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Nós somos a cidade de Tangean Nós chegamos hoje para nos assustar a cidade Nós queríamos fazer a terceira Mas não estava em casa Nós queríamos fazer a cidade Para chegar ao final Mas não é uma preocupação Para chegar em uma casa É grande ведьia Talvez o salário Principalmente em umaカонha Principalmente em estado em alta O que nós conclusionamos permiteyn-se- morrer E eles ganham a oportunidade Vá a oportunidade Há feita Foi muito bom Há feita Nós examinamos A gente não perde e não perde. O destino é muito bom. O que é? A gente não perde. A gente não perde. Tem que ter um sinto do nosso. E eu espero que vocês possam ter um sinto do nosso país. A gente não perde. A gente não perde. Até a próxima. A gente não perde. A gente não perde. E aí